O Serviluz é bom demais, né mano? Tem dois lados da balança, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? 86, 87, fui campeão amador, né? Mais tarde ganhei muito campeonato e cheguei aí em Santa Catarina, caí no lugar do campeonato lá onde reuniu mais de 200 atletas na minha categoria, né? Temos umas crianças que realmente são abandonadas à própria sorte e tartarugas centenárias que vivem antes, bem antes, bem antes desses caras que estão querendo nascer, elas já existiam, já moravam lá e vão ser desapropriadas. Essas tartarugas vão receber a indenização? Qual a indenização que vai dar? O Ibama prende, quem corta árvore, quem prende passarinho, quem mata tartaruga não vai preso não? Meu nome é Francisco Radimaki. Meu nome é Raimundo Carvalcante. Eu sou surfista. Fiquei representado pelo Brasil quase todo E eu estava lá, fiquei em nono colocado Tenho um proféu até hoje E nessa geração dos anos 80 Os anos 90 mil profissionais Ficou campeão profissional também Várias pessoas sobrevivem da pesca Tem um cara que faz a rei Tem um cara que despesca a rei Tem um cara que carrega o peixe Tem um cara que vende o peixe E assim a comunidade vive Assim a comunidade vai sobrevivendo, vai vivendo É, da comunidade Irmão dos crentes, né, também Os crentes têm ajudado Ei meu irmão, Deus mudou a minha vida e quer mudar a sua também, viu É verdade mesmo, então Você tem que crer pro meu amado Não é pra quem quer não, aleluia Termino esse peixe da mancabeira Pra glória de Deus Só o Senhor é Deus Deus tá mudando a história do século Vai mudar mais e mais por completo A resgatar aí almas, né, como a gente fala Pessoas que estavam num mundo de crime, mundo da droga Que hoje estão na igreja que eu presenciei Várias pessoas saíram aí desse mundo Fazendo os campeonatos que a gente faz aqui Que lá eu te trazendo o surf e cubo vem organizando Um circuitozinho, umas etapazinho, né Os campeonatos, é, surf de dupla também Inovação também E é isso aí Força que o Tita Z é nosso Se quiser andar pelo lado bom, vai pelo lado bom O lado bom é o esporte Tita Z é nosso